Doação de sangue hoje. Biscoitos grátis. O sangue especial, ela é sua mãe. Olha, o motivo de você não doar sangue é que tem medo de agulhas, franguinho. Eu não tenho medo. Só não gosto delas. Ah tá, do mesmo jeito que você não gosta do comercial dos biscoitos que dançam. Aí você morre de medo. Não é nada disso, cara. Eu só acho incômodo comer coisas que dançam. E eu não tô vendo você sair correndo pra doar. Ah, é? Dá pra ver todo o seu código genético numa simples gota. E se me clonarem, ninguém quer... Por outro lado, posso aguentar perder uma bolsa ou duas. Se é que não entende, né? Vamos lá! Ou você é mesmo um franguinho? Cara, eu sou um franguinho. Eu sou um falcão. Com garras enormes e olhos de laser. Só que eu tenho que falar com a Sarah. Né? Rapidinho. Tá. Sobra mais enfermeira pra mim. Ei, Sarah. Novidades? Não muitas. Você tá legal? Claro! Eu tô bem. Por quê? Eu não pareço bem? Você tá com meio pacote de salgadinho na cara. Tá. Parece que todo esse sangue mexe com você, né? Ai, é terrível. É como deixar alguém de dieta solto numa fábrica de chocolate. Quer ajuda? Eu posso ser o seu... Cuidador da dieta. É com a Erika que eu tô preocupada. Ela não tem muito autocontrole. Oi, Sarah. Biscuiti. Tchau. Tchau. Isso é tão maligno. Mas é bem esperto. Pois é, não é? E aí, quando vai tomar um golinho? Quanto mais cedo passarmos essa fase complicada da nossa amizade, vai ser melhor. Eu não me alimento de humanos. Que pena que isso seja tão complicado pra você. O que a Sarah tem? É o cheiro. Não, mas se afoga em salgadinho pra esconder a vontade. Comida mortal não vai satisfazer a fome dela. Isso é básico de vampiros. A gente tem que ficar de olho nela. E na outra amidinha com presas também. Olha, se acontecer alguma coisa ruim, nós temos que salvar as enfermeiras. E eu começo com aquela ali. Escolhe a sua. Ai, eu tenho que pegar um desses pra mim. Aí, você é um cara forte. Tem mais uma bolsinha pra mim? Annie, faz a fila andar. Eu vou até o caminhão. Caminhão? Cheio de sangue? Já chegou o Natal dos Vampiros. Pode ser arriscado. Preciso de um macaquinho bobo pra roubar pra mim. Ah, caramba. Uma máquina de vender sangue. Da hora. Você gostaria de entrar numa missão secreta? Eles estão perguntando alguma. Eu vou tentar chegar mais perto. Boa jogada, jovem padauã. Boa jogada. Não, não, não. Não faz isso comigo. Você percebe que poderia acabar com a dor com... Um golinho à toa? Esse sangue é pra salvar vidas. Sabia disso? Bom, dã. Missão cumprida. Viu? Sem gritos. Tá, até ser apanhada. Aí, vamos ver quem é que vai gritar. Sem problema. É a Lady Murphy. Eu vou conseguir vencer essa vontade. Depois do salgadinho. Não tá pensando mesmo em voltar, né? Porque eu duvido que você supere os desmaios. O Spock desistiu quando viu o Vulcano ser sugado da existência. Por uma gota de matéria vermelha. Desculpa, mas eu vou desligar. Até mais. Queremos lembrar aos alunos que a doação de sangue é voluntária. Ei, você tá se segurando com todo esse... Não fala nada. Então, se você já terminou por hoje, o que acha da gente... Eu só quero seu sangue. Tá, então. Eu vou sangrar, né? Agora você entendeu. Gatinho. Não posso te contar nada. A Erika me mataria. Ai, eu acho que já falei demais. Não, foi legal. O que é que deu no Conde Drácula? Parece que a Erika tá puxando os cordões. Ah, então ela é a mestre das marionetes. Eles só podem estar atrás do sangue. Hum, nécta. Cobro. É hora de usar arma pesada. Você tá falando da Sarah. Ela já tem muito pra cuidar. Tá na hora da gente sujar as mãos, cara. Ainda bem que eu trouxe o higienizador de mãos. Você falou isso metaforicamente, não foi? Uhum. Eu sabia. E aí? Olha, eu já falei pra você. Boca fechada. Não, cara. Não é isso. Eu só quero perguntar uma coisa. Se você fosse um dos dois por um dia, qual seria? Thor ou Hulk? O Thor, cara, é um deus nórdico. Com um martelo mágico que pode atrair raios das alturas. O Hulk é um pateta, grande e verde, com as calças rasgadas. Na próxima vez, tenta ser mais desafiador. Muitas graças, amigo. Como é que é? GPS colocado. Podemos rastrear a posição do Rory a qualquer momento. Bom, eu nunca pensei que diria isso. Mas vamos passar o dia seguindo o Rory. Já tem um plano pro caminhão? Tenho. E é bem bolado. A nave é o caminhão de sangue. Eu sou o Minnie Marshmallow. Você é o coração de canela. Vermelho. Da cor da paixão. Bom, você espera aqui. Escondido enquanto eu ataco o caminhão e tiro quem aparecer na minha frente. Mas acho que não vamos ter tanta ação. A gente entra e sai logo com o sangue. Ótimo. Assim é melhor. Trouxe a minha roupa? Claro que sim. Lavada e passada. Você é demais. Valeu. Oh, Tô macio. Tô, 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 Tô. Sétimo passo, Tô, 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 Tô. Eu sou o espião. Bem, dá um tempo. Ele só tá lavando a roupa dela. É o que parece. Mas por que ele mostrou aquela nave espacial, hein? Ah, eu sei lá quantas vezes ele levou o brinquedo pra sua casa. Tem razão. E também a clínica vai fechar. Eu considero esse caso encerrado. Vamos até a minha casa jogar robô zumbi. Eu achei uma nova senha que abre um novo nível mental. Nós podemos monitorar o sinal de GPS de lá. Tá bom, a gente merece. Vai na frente, tá? Depois eu te alcanço. Ei, Sarah, espera. Oi, Rita. Desculpa o meu mau humor de hoje, tá? Não, eu entendi. Mas você vai ficar feliz em saber que eu e o Benny cuidamos do forte pra você. O sangue tá a salvo. Mas a que preço? Eu devia ter deixado a Erika pegar. Quer dizer, é melhor bolsas de sangue do que corpos, não é? Nossa. Acho que isso segue uma certa lógica de vampiro, né? Você tá legal? Tô, mais ou menos. Nada que uma doza de donuts não curem. Você vai sair? Doação de sangue hoje. Não. É, eu vou ter que encarar a enfermeira. É a sua chance, vai. Deixa comigo, gatona. Não me chama de gatona. Boa ideia. É bom alternar os codinomes. Bochechinha. Grande Thor. Oi. Não sei que perdi a última chamada, mas eu tenho uma bolsa de sangue chacoalhando dentro de mim. Se quiser, eu... Prometo que não vou desmaiar. Vem cá. Por que tá demorando tanto? Alô, planeta Terra chamando. O que tá fazendo nos fundos da escola, Rory? Vamos ver o que diz a câmera de segurança. Vamos ver o que diz a câmera de segurança. Ei! Quem deixou? Esse sangue é meu. Eu só tava, ah... Verificando se tava bom para os seus lábios, sua bonequinha. O que que tá acontecendo? Pra trás, gracinha. Ou essas bolsas não vão ser as únicas a secar. Não era exatamente a reação que eu esperava. Antes de fazer isso, será que dava pra contar até três? Não, não, não. Cinco. Até cinco seria legal. Benny, eu... Carol, Rory e a Erika vão roubar a Vanda as doações atrás da escola. Não vai doer nada. Relaxa. Eu não mordo. Promete? Você é enfermeira. Deve saber o que essas gracinhas fazem numa jugular. Espera só até ver o que elas fazem quando ficam adultas. Ela é uma de nós? Nossa, por essa eu não esperava. Não. Você quebrou uma das nossas leis mais antigas. Roubar comida dos da sua espécie. O conselho vai fazer você pagar por isso. Infração de vampiro, ué? Dá a multa pro cara de pastel aqui. Ele pode cuidar disso. Eu não. Ô, que é isso? Benny! Quanto sangue você tira? Quanto você tem aí? Só uma bolsa. Benny! Vamos embora. Agora. Fica pra próxima. É uma pena, porque... Seu cheiro... Interessante. Benny! Anda logo. Pode pegar um biscoito quando sair, tá? Tá? Eita? Olha, a gente tá com um problemão. Sabe as enfermeiras? Elas são vampiras. Acabei de ter uma visão. Que cheiro é esse? É maravilhoso. É o seu sangue? Tem um cheiro bom. É muito, muito bom. Valeu. Toma. Come um biscoito. É melhor dois. Anda. Ah, para, vai. Eu corri pra nada. Benny. Ethan. Você desligou na minha cara. Depois. Agora nós temos que cuidar de enfermeiras vampiras. Enfermeiras vampiras. Tá legal. Vale a pena correr por isso. Peraí. E o Rory e a Erika? Eles estavam planejando roubar o sangue do caminhão. Tá bom, tá bom. O Rory tá se movendo. Depressa. Ou ele tá voando ou... Ou ele tá dentro do caminhão. E pra piorar, a Erika deve tá com ele. Estão em perigo. Os vampiros são super territoriais. Pegue o equipamento e vamos atrás deles. Depressa. Por que essa porta é tão forte? Nós estamos presos aqui juntos. Somos só nós dois. Sabe lá por quanto tempo. Você tá mesmo curtindo isso? Bom, deixa eu ver. Você, eu, um lugar apertado, cheio de plasma de primeira. Claro que eu tô curtindo isso. Você já notou que nas comédias românticas, o mocinho e a mocinha começam sempre brigando? Aí as coisas mudam entre eles e acabam se beijando nos créditos finais. E se a gente for direto pro final, gatinha? Alguém pode me dar uma estaca? Olha o que eu achei. As enfermeiras chupam sangue. Tem umas 30 cidades na rota. Elas fazem esse trambique há anos. Mas não vão mais fazer se todos souberem que não são enfermeiras. A gente pode usar isso contra elas. Tipo, entediando até a morte? É, pode ser. Mesmo assim, nós temos que ir agora. O Rory e a Erika dançaram. E a Sarah tá comendo toda a sua carne congelada. Doação de sangue em Whitechapel. Eu já tô cansada desse joguinho. Por que a gente não se diverte com esses dois? Conhece as regras. Temos que levar os dois pro conselho. O conselho? Eles não precisam saber. E afinal, dois novatos não vão oferecer muita resistência. Talvez eles não. Mas nós sim. Vocês? É, isso aí. Nós. É, e eu. Também. Eu sou o Benny. A gente se conhece. Eu sou o cara que não passou mal. Benny. Pega o Rory e a Erika. Eu e a Sarah vamos cuidar dessas duas. Tá. Mas a Sarah, né? Soltem os meus amigos. Ou as enfermeiras vão precisar de um médico. Quietinho aí. Um jato de água benta e você já era. Você ainda não é uma vampira de verdade. Por falar nisso, você tem cheiro de salgadilha. Quando eu recuperar o fôlego, você já era. E agora? Novata. Que bom que um de nós é especialista em eletrônica avançada. Que cheiro é esse, hein? É o seu sangue? É. E é só o que você vai ter. Você nem sabe do que tá cheio, não é? O Benny já andou pensando sobre isso. Seu sangue é a H deficiente. Um em um milhão. Uma bolsa vale mais do que tudo que tem ali no caminhão. Quer negociar? Uma bolsa do meu sangue em troca dos meus amigos. E vocês saem da cidade pra sempre. Por que negociar se podemos tomar? Feito. O quê? Kenny, por que faz tudo do jeito mais difícil? Se me deixar levantar, eu faço o serviço. É. E também eu vou te dar as senhas do meu computador. Não. Se o meu sangue vai sair, a Sarah faz o serviço. Eu só confio nela. Eu não sei o que é, sabe? Porque eu quase não como mais nada. Mas tenho mais gases como vampiro. É tão ruim que minha mãe tentou me... Cala a boca! O que você quer pra calar a boca? Eu faço qualquer coisa. Vamos lá. Olha... Eu sei que é difícil. Mas você só tem que... Peguem isso e sumam. Hum... Você é um banco de sangue ambulante. O que impede a gente de fazer mais retiradas? Isso aqui, por exemplo. Um clique. E o e-mail com os detalhes do seu trambique vai pra todas as escolas num raio de quilômetros. Ninguém mais vai estender o tapete vermelho-sangue pra vocês. Contemplem o poder da tecnologia. Portos abriram! Isso não é o que parece. Ele não calava a boca. O beijo, neste caso, pareceu menos irritante. Eu tô cercada de vampiros novatos. Vamos embora daqui. E aí? Querem carona pra casa? Não. Tudo bem. Tá uma noite bonita. Ah, a gente vai treinar um pouco de voo. Hã? Au! Por que você fez isso? Olha, alguma coisa tá me dizendo que o Rory não se esforçou muito pra abrir a porta. Portos abriram-se. Bobocos patéticos? Confia em mim. Nós podemos ficar ricos vendendo seu sangue. Chega de agulhas. Nunca mais. Com o feitiço eu acabo com o medo. Não, valeu. Eu tenho amor à vida. A gente tira o peixinho do aquário e de repente ele vira o Lord Voldemort. Oi, Sarah. Sem salgadinhos hoje? É, o desejo de sangue foi intenso, mas... Tá tudo bem agora que a doação acabou. Você ainda tem um cheiro bom. Puxa, valeu. Você também. Mas eu tô triste porque a Erika saiu sem nada. Hum, eu duvido muito que ela vá passar fome. Vem com a mamãe. Vai, deixa eu entrar. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Legenda por Sônia Ruberti